Inimigos históricos unidos contra os patrões. Venham conhecer a Aliança dos Povos da Floresta, que reuniu indígenas e seringueiros na luta por território. Eu sou a Luma Prado e vamos juntos em mais um programa do De Olho nos Suralistas. A história que a história não conta Do avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra A estratégia era unir esses povos indígenas e extrativistas para tentar, além de avançar na criação dos territórios também, de alguma forma resistir às ameaças da época também. A Aliança dos Povos da Floresta, idealizada por Chico Mendes, reuniu seringueiros, indígenas e ribeirinhos pela preservação de seus territórios. O encontro entre o Conselho Nacional dos Seringueiros e a União das Nações Indígenas. Mas, para que indígenas e seringueiros se aliassem, foi preciso primeiro uma reconciliação. O nosso povo, os anteriores, não os nossos pais, mas nossos avós para trás, mataram muito índio mando pelos patrões da borracha, que era justamente para limpar áreas de seringais, que era para ocupar com o branco para cortar a seringa, porque os índios não iam cortar a seringa para vender borracha para patrão. Então, isso aconteceu muito. Aconteceram massacres. E os índios tinham muito sentimento por isso. Mas, no momento de dor, de aflição dos dois, foi fácil a criação da Aliança. Foi preciso diferenciar os seringueiros dos seringalistas, os patrões. Como é que você está me matando e você não é o meu inimigo? Na cabeça do indígena, entender isso é muito difícil. Foi difícil fazer essa passagem, porque antes de formar essa aliança, a relação era essa. O pessoal se armava nos seringais, ia botando fogo nas malocas, ia queimando, ia matando. Como aliados, eles tiveram mais força na luta pelo reconhecimento de seus territórios e contra o desmatamento. E ainda ajudaram a ampliar a noção de conservação ambiental. Na época, havia o entendimento de que as populações deveriam ser retiradas da floresta para que o bioma fosse preservado. E os índios e os seringueiros diziam, não, a floresta, nós cultivamos a floresta. A floresta é um jardim que a gente cultiva. A floresta não é a pré-história. A floresta é agora. A Aliança dos Povos da Floresta teve também papel fundamental para incluir na Constituição Direitos em Defesa dos Povos Indígenas e Proteção do Meio Ambiente. E tem mais. Ela contribuiu com a mudança da política indigenista em relação aos povos em isolamento voluntário. Segundo Ailton Krenak, uma das grandes vitórias do movimento. Nós não queremos a continuidade dessa invasão da vida das pessoas a pretextos de proteger eles. Eles estão protegidos dentro da floresta. A floresta é a maior proteção que eles têm. Depois de mais de uma tentativa, em 2020, a Aliança dos Povos da Floresta foi retomada e ampliada. A aposta é na união dos povos da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga, da Mata Atlântica e de todos aqueles que lutam pela vida. A retomada dessa aliança como estratégia de resistência. Porque hoje a gente, além de ter um cenário de que não é mais possível criar territórios, a gente tem que lidar com a luta para manter esses territórios, estratégias para ajudar a manter esses territórios criados e que foram criados a duras penas, custando inclusive vidas, entre uma delas a do meu pai. Na pandemia, a Aliança atuou garantindo a alimentação e ajudando no isolamento. Para saber mais, confira a matéria de Sara Fernandes para o De Olho nos Ruralistas. De Olho na História é um programa semanal do De Olho nos Ruralistas. Você pode ajudar a manter este observatório, sua equipe e suas pesquisas. Conheça também o programa De Olho na Resistência toda quinta-feira em nosso canal. Aperte lá o sininho. De Olho na História, de Olho nos Povos da Floresta, de Olho nos Ruralistas. Aperte lá o sininho.